E olha ela E olha ela E olha ela E ela bate a bunda no paredão E ela bate a bunda no paredão E ela bate a bunda no chão Filha do papadinho Veio o chão É minha atenção Para meu maestro Isso é pancadão de ilusão E olha ela E olha ela Filha do papadinho Veio dançando a favela E olha ela E o pancadão de ilusão Desceu da Samara Aqui pra chamar minha atenção Ela bate a bunda no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no chão Filha do papadinho Veio chama a minha atenção E ela bate a bunda no paredão E ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no chão Filha do papadinho Veio chama a minha atenção Ela bate a bunda no chão Isso é pancadão de ilusão Porroca ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar Paredão quebrando E nós botando pra adorar Porroca ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar Paredão quebrando E nós botando pra adorar Poeira levantando E nós tentando desmantê-lo Bora pancadão Porroca ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar Paredão quebrando E nós botando pra adorar Porroca ser bom Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar Paredão quebrando E nós botando pra adorar Poeira levantando E nós tentando desmantê-lo Paredão quebrando Meu maestro Nathana é o Lira Bora, meu maestro Alô, galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Isso é pancadão de ilusão Diferente Que original O nome dele é David Walter Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas Pra curtir o meu sonzão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha O Kika, Kika, Kika Vai e fica o rabeidão O Kika, Kika, Kika Com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra curtir o meu sonzão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra curtir o meu sonzão Ô preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Ô preste atenção, novinha, no que eu vou falar Ô kika, 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 vai e fica o rabetão Ô kika, kika, kika com a mão no paredão Ô kika, 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 vai e fica o rabetão Coquica, quica, quica, com a mão no paredão Coquica, quica, quica, Mike, com o rebertão Coquica, quica, quica, com a mão no paredão Coquica, quica, quica, Mike, com o rebertão Coquica, quica, quica, com a mão no paredão Isso é Pancadão de Lusão E na guitarra, Fábio Medeiros Na pegada violenta Suinga, bebê Deve de um alto Isso é Pancadão de Lusão Diferente e original Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Banda Pancadão de Lusão Deme de um alto Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me usa Que você ama e está cantando pra você Manda pancadão de Lusão Já quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Deixa uma outra desculpa Por que essa não rolou Fica dizendo por aí Está de novo amor Mas a realidade é outra No seu pensamento estou No seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me usa O seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me usa Que você ama e está cantando pra você Bancadão de Lusão Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se arruma outra desculpa Por que essa não rolou Fica dizendo por aí Está de novo amor Mas a realidade é outra Mas a realidade é outra No seu pensamento estou Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me usa O seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me usa Que você ama e está cantando pra você Bancadão de Lusão Que você ama e está cantando pra você Que você ama e está cantando pra você Galante a dor, monte de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma raios Nas minhas mentiras ela acreditou Na verdade que eu não faz de um pião Só tem o carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Fala que me ama e vem andar no meu gavete Piri, piripiri, piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Piri, piripiri, piriguete Fala que me ama e vem andar no meu gavete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete Oh, piriguete Isso é pancadão de ilusão Ela te adorou um monte de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma rai-luz Nas minhas mentiras ela acreditou Na verdade que eu não faz de um pião Só tem o cão, o velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Fala que me ama e vem andar no meu gervete Piri, 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 piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que me ama e vem andar no meu gervete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tem um caminhonete Piri, 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 piri... Eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pedir pra sua mãe, pedir pro seu pai Pra gente casar Eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pra sua mãe, pro seu pai Eu vou te honrar Bancador de Lúcio Bancador de Lúcio Onde você for, sei que também vou Não aguento mais viver tão só E entre nós dois, não haverá segredo Oh my love, você é meu desejo E nesse momento, quero te dizer Meu amor, vou casar com você Quando você entrou Na minha vida, meu coração se entregou Pra você, querida Só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém É tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado eu me sinto seguro Fundo dentro do meu compromisso Por isso eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pedir pra sua mãe, pedir pro seu pai Pra gente casar Eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pra sua mãe, pro seu pai Eu vou te honrar Onde você for, sei que também vou Só quero o melhor pra ti Só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém É tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado eu me sinto seguro Fundo dentro do meu compromisso Por isso eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pedir pra sua mãe, pedir pro seu pai Pra gente casar Eu vou te assumir Sua mão vou pedir Pra sua mãe, pro seu pai Eu vou te honrar Show! 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 Bancadão de ilusão Indiferente O original Isso é Pancadão de ilusão Diferente Será que é isso que estou vendo? Isso não tá me acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca me apaixonar Jurei Nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá me acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca me apaixonar Jurei Nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Eita coração velho bandido Eu vou te amar Co-chino Do jeito que ninguém nunca te amou Você se entregar Atende aí amor, me fale alguma coisa antes que eu defeitei Ao menos um amor, o copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Banda, panca, pan de luxo Isso é hora disso, hoje vamos fechar o bar da esquina O que resta agora é beber no posto de gasolina É na verdade meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro de copos de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber, pra tirar gosto do peixe eu tô comendo água Atende aí amor, me fale alguma coisa antes que eu defeitei Ao menos um amor, o copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fale alguma coisa antes que eu defeitei Ao menos um amor, o copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Isso é panca, iedereen's hustle, diferente e original E na verdade meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro de copos de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber, pra tirar gosto do beijo eu tô comendo água Atende aí amor, me fale alguma coisa antes que eu deveria ter ao menos um alô O copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fale alguma coisa antes que eu deveria ter ao menos um alô O copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você E aí E aí